E aí galera, beleza? Boa tarde, 15 horas e 27 minutos. Estamos no estado do Paraná, aqui na cidade de Sequeira Campos. Também uma cidadezinha importante aí do norte do Paraná. Desenvolvida, estruturada, bastante ativa na área de agricultura, caminhões também. Envolvida, né? Tem caminhões, como vocês podem ver, bastante mecânica, autopeças do lado da pista aqui. A cidade fica mais ao meu lado direito aqui. Lugar bacana, bacana também. Um pouco bacana. Já registrado aqui, então, a cidade de Sequeira Campos, que é a entrada principal. Estão passando aqui pela BR, evidentemente não é a parte central da cidade, né? Mas é os acessos aí que tem da cidade. Um lugar muito bom pra se morar também, hein? Sequeira Campos. Aqui é um dos trevos, né? Um dos trevos de acesso. O índice de alfabetização aqui é bom. Todo mundo praticamente tem escolaridade aqui. estado bacana, bem desenvolvido. Aqui tem a ProTorque também, né? Que é uma das maiores fabricantes de peças de moto por aqui, por essa região. Tá registrado, então, aí, em Sequeira Campos, norte do estado do Paraná. Deixando, passando aí um pedacinho pra vocês, aí. Olha os caminhões lá da ProTorque, lá. ProTorque é uma que fabrica, aí, um dos maiores fabricantes de peças de moto do país, aí. Olha lá, meu velho, que é um 30 metros. Tá sim, que eu gosto de ter. Vai dar uma boa pro meu velho. Vai pegar. Vamos lá, já agora é IVA 75, que é isso. Chega logo, quer ir embora. Curitiba 300 aí, né? Vamos lá, vamos embora. Tchau, galera. Até depois.